Pessoal, esse é um kit que é bom também pra sacoleira, onde ele vem só com 16 congênitos. Então você que tá começando e fala, ah, só tem de 1 a 8, não. O que a gente pensa também que tem essa coleira, né? Isso, sem dúvida. Esse aqui é só feminino, do 10 ao 16, pacotinho com 16 congênitos, né, pessoal? Vem, que eu vou mostrar pra vocês. Olha que lindo. Ó, ele vem, ó a variedade que vem. Vem de alcinha, tudo com bermudinha estampada. E cadarço, olha isso. Tá sem som, elas estão falando. No qual tá sem som? Sem som, com som, gente. Carla, chama a gente no link que tá aí, que a gente vai verificar. Tá muda, tá muda. Tá muda. Sai e entra novamente, Ruama. Ó, pessoal, ó, olha que coisa mais linda aqui. Só juvenil, do 10 ao 16, pacotinho vem com 16 congênitos, pessoal. Olha só que linda. Olha a variedade que vem. Sem fã sem áudio, você acredita? Vamos lá. Olha aqui, pessoal. Olha que bacana, gente. Infanto juvenil, feminino. Ao 16. Olha aqui que lindo. Olha que diálogo. Olha aqui. A CIDADE NO BRASIL